E aí pessoal, tudo bem? Você sabe onde Portugal nasceu? Qual é o nome da cidade e o que tem nela? É isso que a gente vai te mostrar no vídeo de hoje. E agora já cheios do café da manhã, vamos pegar essas rosinhas bonitinhas aqui de Guimarães e ir no primeiro ponto turístico da cidade. Isso mesmo, Portugal nasceu aqui em Guimarães. Dom Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal, denominou aqui Guimarães como a capital de Portugal. Ah, e outra coisa, Guimarães é um patrimônio mundial da Unesco. Então já pega aí seu caderninho do patrimônio mundial da Unesco que nós já temos e anota mais esse lugar na sua lista. Seu caderninho tá ficando cheio, né? Ali no entorno tem algumas ruas bem bonitinhas, viu? E também é por ali que você encontrará muitos dos moradores da cidade. Todos são bem simpáticos e sempre muito sorridentes. Ah, Itálio significa açougue, viu? E por falar em Brasil, tem o Largo República do Brasil. Ele é bem lindo e muito verdinho. Rola dar uma parada estratégica ali e aproveitar o clima, que tava bem quente. E vamos pra onde agora? E antes de continuar nessa história, vou mandar um pouquinho de teleférico e ver a cidade de cima. Já aqui dentro do teleférico, que custou 5 euros pra cada um ida e volta, se for só ida é 3 euros. Mas eu fiquei pensando, 3 euros pra ir, como é que a gente volta? Não tem como contar, né? Agora deixa eu te mostrar como é a vista daqui do teleférico. E olha só que curioso, tem explicação em inglês e francês. Interessante, né? E saindo do teleférico, tem uma placa com agradecimento a todas as pessoas que construíram o teleférico e as pessoas que morreram construindo. Pois é. Mas chegamos na parte alta, no Santuário da Penha. Até chegar no santuário, você vai ver muito verde. Muito verde mesmo. Várias pedras com várias homenagens e alguns animaizinhos. Ui, eu tenho medo de aranha. Mas enfim, chegamos lá no santuário. Eu nem tenho muito o que falar do santuário, né? A sua beleza já fala por si só. Tanto o lado de fora, que é muito bonito, quanto o lado de dentro, que também é impressionante. E se você vier de carro até aqui e queira economizar o dinheiro do teleférico, na ocasião que a gente veio, nada, nada, foram 50 reais. E se você quiser economizar esse dinheiro e quiser vir de carro até aqui em cima, é viável. Tem estacionamento aqui em cima, que a área é bem maior do que a gente imaginava. A gente imaginava que ia ser só o santuário ali, a igreja, com o mirante. Mas na verdade tem outras coisinhas aqui em cima, tem restaurante, tem bar. Então tem uma estrutura bem boa aqui em cima. Mas agora nós vamos tentar te impressionar e te convencer a vir até Guimarães. Então, vamos ter uma visão de pássaro? Vamos! E aí, com essa vista linda da cidade, eu me despeço de vocês. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha gostado de saber um pouquinho sobre a história de onde nasceu Portugal. Eu te espero no próximo vídeo, viu? Se você gostou, se inscreve no canal, hein? Um beijão! Tchau!